Boa tarde a todos, eu estou aqui em Belo Horizonte na Praça da Liberdade, um dos cartões postais da capital mineira e a praça está lotada de verde e amarelo. Um ano após a primeira grande manifestação, mais uma vez, essa praça é lotada por milhares de manifestantes, que receberam reforço de motociclistas que se concentraram na Praça do Papa, um outro cartão postal daqui de Belo Horizonte, e seguiram fazendo um mar de motocicletas na principal avenida aqui de Belo Horizonte, a Avenida Afonso Pena. Naturalmente o trânsito aqui na região continua muito complicado, apesar de que a concentração foi no início da manhã, mas ainda tem muita gente querendo chegar aqui para mostrar sua opinião, fazer o seu manifesto contra a corrupção, contra o governo do PT, contra a Dilma. Por enquanto a manifestação é pacífica, temos um grande aparato policial concentrado aqui, mas eles ainda não precisaram atuar, a manifestação ainda é muito pacífica, tem famílias, tem crianças, todo mundo querendo expressar a sua opinião. Basta de tanto desgoverno, basta de tanto descompromisso com a verdade, e essa é a beleza da democracia, em paz e harmonia, as famílias vieram para as ruas, dizerem que o Brasil merece algo melhor, e nós vamos buscar a saída para esse impasse através daquilo que a Constituição determina. Repórter Paolo Xavier de Belo Horizonte.